Mulher viúva da multiplicação do azeite, o mínimo do homem e o máximo de Deus. Aqui está o mínimo da pastora Ana Lúcia, o templo pequeno, mas o máximo de Deus está aqui nesta noite. Apresenta ao Senhor o teu povo, apresenta ao Senhor o teu pequeno, o teu mínimo, porque o máximo dele vai acontecer hoje aqui neste lugar. O mínimo teu, tu vai apresentar ele nesta noite, porque o máximo o Senhor já está fazendo. O mínimo é o que tu pode fazer, o mínimo é o que tu tem, o mínimo é o que você guarda, mas o máximo de Deus é o que te espera nesta noite e está acontecendo na tua vida. Aplauda ao Senhor e eu agradeço a oportunidade.